Dentro de uma rede e era transportada pelos dois acusados nesta motocicleta, foram presos em flagrante no bairro Planalto Ininga, Bruno Lima da Silva e Edivan Silva Santos. A gente estava em uma abordagem com os policiais reservados da Polícia Militar na Vila Miranda Dantas, que fica por trás do 12º, no Planalto Uruguai, Planalto Ininga. E nessa abordagem, 22 rapazes nessa motocicleta, trazendo uma rede. Quando fomos abordar, dentro da rede. A polícia apreendeu 150 gramas de maconha e quase 60 reais em dinheiro. Como já são conhecidos nós, tudo leva a crer que era transporte para comercialização, já que a droga está toda prensada.